Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Online. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática e estou aqui para resolver o programa de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2, semana 2. Eu dividi esse plano de estudo essa semana em duas partes. A parte 1 está lá nas páginas 27, 28 e 29 e é ela que a gente vai resolver hoje. Antes de começar a assistir o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, curta as nossas redes sociais, curta a minha rede social, professora Leonora Azevedo e se inscreva no meu canal que tem dicas todos os dias. Vamos começar? Atividade 1 Então, escreva uma equação para cada uma das situações apresentadas abaixo e duas possíveis soluções em cada caso. Então, olha o que ele fala ali na primeira. Na letra A, ele fala assim, um número mais o dobro de outro é 12. Quais são esses números? Quando a gente faz isso, quando ele fala assim para a gente, um número mais o dobro de outro, eu vou fazer assim, um número, x, o dobro é duas vezes outro número. Então, eu vou ter que usar outra letra para representar. Isso é igual a 12. Ele está perguntando quais são esses números. Do jeito que a gente está aqui, a gente tem uma equação com duas incógnitas, duas letras. A gente não consegue resolver, não. Por isso que ele fala assim, duas possíveis soluções. O que significa ser possível solução? É a gente colocar alguns valores. Se eu colocar aqui, por exemplo, igual a 12. Se eu colocar aqui, por exemplo, o x igual a 2. Se eu coloco o x igual a 2, resolvo a equação. 2 mais 2y igual a 12. Jogo o 2 para lá, vai ficar 2y igual a 10. Lembra que ele passa subtraindo. Passa o 2 dividindo, y igual a 5. Então, isso aqui é uma possível solução. 2 e 5. A gente chama de par ordenado. Primeiro o x, depois o y. A ordem é importante. Isso é uma opção. Ele quer duas, né? Então, eu vou escolher um outro valor aqui. Pode escolher, por exemplo, para y. Também não tem problema, não. Se você escolher o y igual a 1. No lugar do y, você vai colocar o 1. Então, vai ficar x mais 2 vezes 1 igual a 12. Então, x mais 2 é igual a 12. jogo 2 para lá, o x é igual a 10. Com isso, quem que é a minha solução? Ó, x primeiro. 10 e 1. É uma outra solução. Letra B, ele fala assim, ó. O mamãe reparte entre seus dois filhos o valor de 5 mil reais. Quanto ela dá para cada um de seus filhos? Vou fazer aqui. A gente pode fazer assim, ó. Dois filhos. A quantidade que o primeiro recebeu, mais a quantidade que o segundo recebeu, fechou 5 mil. Já representei através de uma expressão algébrica. Agora, quais são os possíveis valores? Tem um monte aí. Pode ser mil para um, 4 mil para outro. Pode ser o contrário, 4 mil para o primeiro, mil para o segundo. Pode ser 2 mil e 3 mil. Pode ser 2 e 500 e 2 e 500, dividir em partes iguais. Tem infinitas soluções. Não precisa ser número inteiro. Pode ser 1.500 e 3 e 500. Pode ser infinitas soluções. Escolha duas. Vou escolher facinho aqui, ó. Vou escolher o x igual a 2 mil. Porque aí, ó, automaticamente, o y é igual a 3 mil. Então, esse aqui seria um par ordenado. Qual seria o meu par ordenado? 2 mil e 3 mil. x primeiro. Isso é uma opção. 3 mil e 2 mil é outra opção. É como se esse fosse o primeiro filho e esse fosse o segundo. Ganhar 3 mil é melhor do que ganhar 2. Então, sempre ficar atento a isso. Outra opção que a gente pode ter é fazer aqui, ó, o x igual a 2.500. Se eu fizer o x igual a 2.500, o y vai ser 2.500 também. Então, quem é que vai ser meu segundo par? 2 e 500 e 2 e 500. Então, tem uma outra opção. Você pode fazer o que você quiser. Não precisa ser essa. E para finalizar aqui, ele fala que dois ângulos são suplementares. Quanto mede cada ângulo? O que significa ser suplementar? x mais y é igual a 180 graus. Dois ângulos serem suplementares é ter soma igual a 180. Então, eu posso fazer de várias maneiras também. Se eu escolher, por exemplo, o x igual a 100. Estou escolhendo valores fáceis para o cálculo ficar fácil. Você pode escolher qualquer número. Se o x for 100, o y tem que ser 80. 100 mais 80, 180. Então, 100 e 80 é uma opção. Segunda opção, sei lá, o x igual a 30. Se o x é igual a 30 graus, para fechar 180, o y vai ter que ser 150. Então, vai ser 30 e 150. Essa é uma outra opção. Não vou colocar grau aqui na resposta. Sempre x e y. Atividade 2. Em um estacionamento, há motos e carros. No total, podemos contar 78 rodas. Responda. É possível que haja 20 carros? Por quê? É possível que haja 10 motos? Por quê? Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui, ele fala de 78 rodas. O que significa 78 rodas? Cada moto vai ter duas e cada carro vai ter quatro. É por isso que ele diferenciou aqui, motos e carros. Na letra A, ele já pergunta assim. É possível que haja 20 carros? Se eu tiver 20 carros, cada carro tem quatro rodas? 20 vezes 4 deu 80. Já superou aqui. Então, você vai justificar isso. É possível que haja 20 carros? Não é possível. Não vou escrever, mas você elabora a sua resposta aí. É possível? Não é possível. Pois, e coloca, cada carro tem quatro rodas. São 20 carros, totalizando 80 rodas, que é maior do que o número de rodas que tem no estacionamento. Justifica aí. Escreva com as suas palavras, mas faça direitinho. A letra B, olha o que ele fala. É possível que haja 10 motos? Cada moto tem duas rodas. 10 vezes 2, 20. Até agora, ok. 78 rodas no total. Motos gastaram 20. Sobra 58 rodas para carros. Até agora, eu não enxerguei nenhum problema. Porém, olha o que vai acontecer. Cada carro tem quatro rodas. Quando eu faço o 58 dividido por 4, isso dá 14,5. Significa que você ia ter 14 carros mais meio carro. Impossível. Então, a letra B é possível? Também não. E aí, justifica. Pois, como que a gente vai justificar isso? Se há 10 motos, temos 20 rodas de moto e 58 rodas para carros. Porém, o 58 não é divisível por 4, o que torna o problema impossível. Justifiquei aqui. Justifique com as suas palavras. É legal deixar o cálculo. É legal fazer aí. E na letra C, ele fala assim, quantos carros e quantas motos há no estacionamento? No estacionamento, há carros e motos. Cada carro, quatro rodas. Cada moto, duas rodas. Isso totaliza 78 rodas. Essa é a expressão que a gente precisava. Eu posso até simplificar ela um pouquinho, ó. Dividir toda essa expressão por 2. 2C mais M. 78 dividido por 2, deu 39. E aí, tem uma característica importante. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer o M igual a 1 nessa expressão. Vai ficar 2C mais 1 igual a 39. Jogo um 1 pra lá, vai ficar 2C, ele vai negativo, igual a 38. O C é igual a 19. 38 dividido por 2. Então, isso é uma possibilidade, ó. Eu ter uma moto e 19 carros. Observe se eu fizer o M igual a 2 agora, ó. Mesma coisa, eu tô vindo aqui nessa expressão. E no lugar do M, eu vou colocar 2. Igual a 39. Vai ficar 2C igual a 37. O 2 passa pra lá subtraindo. E agora, ele vai passar dividindo. 37 dividido por 2, 18,5. E aí, a gente tem um problema. Qual que é o problema, ó? Eu não tenho 18 carros e meio carro. Então, isso aqui não é solução. Olha o que vai acontecer pra este exercício. Observa que eu fiquei com essa expressão aqui, ó. M e 39, que é um número ímpar. E depois eu vou ter que dividir por 2, que é um número par. Ou seja, para M, só pode ser número ímpar. Toda vez que vier um número par, vai acontecer esse problema. Eu ter metade de um carro que não faz sentido pro nosso exercício. Então, o M, ó, ele pode ser 3, ele pode ser 5, ele pode ser 7, e assim por diante. Ele pode ter vários valores aqui. Se o M é igual a 3, vou fazer a conta rapidinho aqui, ó. Depois você faz com calma. Vai ficar o 3, quando passa pra lá, 36, o C vai ser igual a 18. Se o M for 5, 39 menos 5, 34, dividido por 2, o C vai ser 17. E assim por diante. Quando o M for 7, 39 menos 7, 32, dividido por 2, 16. Olha o que está acontecendo, ó. O valor de C está diminuindo, 19, 18, 17, 16. E do M está aumentando, 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho várias respostas. Para o nosso exercício, qual que vai ser a última resposta aqui? Quando o C for igual a 1. Observa agora, eu vou substituir no C, ó. 2 vezes 1 mais M, igual a 39. Isso aqui vai ficar 2 mais M, igual a 39. O M vai ser igual, então, 37. Então, o M aqui é igual a 37. Então, a gente tem todas essas possibilidades. O que significa essas possibilidades? Uma moto, 19 carros. Três motos, 18 carros. Cinco motos, 17 carros. Você pode ir fazendo pra todo mundo, ó. 7, 9, 11, 13, 15, até chegar no 37, que vai ter um carro só. Então, vou voltar aqui na pergunta dele. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Não é possível responder essa questão. Existem várias possibilidades. E aí, você coloca algumas. É uma questãozinha interessante aí. Próxima questão, questão 3, é uma questão do Enem. Ele fala assim, ó. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de 20 reais ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar 10 reais. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu 100 reais. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? O que ele está falando aqui pra gente, ó. É um sistema. Ele deu duas informações. Que a pessoa deu 80 tiros e que ela recebeu 100 reais. Então, ele deu uma informação de tiros e uma informação de dinheiro. O tiro, ou ele acerta ou ele erra. Vou chamar assim, ó. Acerta e erra. Juntando todas as vezes que ele acertou com todas as vezes que ele errou, a gente tem 80 tiros. Cada vez que ele acertou, ele vai ganhar 20 reais. Então, vamos supor que ele acertou 10 vezes. O que ele vai ganhar, ó. 10 vezes 20? 200 reais. Não é vezes 20 a conta? Então, eu vou fazer 20 vezes 20 reais cada acerto. E ele paga, ou seja, ele perde 10 reais cada vez que ele erra. Então, cada vez que ele erra, ó, ele vai pagar 10 reais. A gente representa como menos, porque ele vai ter que tirar. Vamos imaginar que ele acertou 10. Então, 10 vezes 20, ele ganhou 200 reais. E vamos supor que ele errou 10. Não, errou 5. Se ele errou 5, cada vez que ele perde, toda vez que ele erra, ele paga 10. 5 vezes 10, 50. Ou seja, ele ganhou 200, mas perdeu 50. 200 menos 50, 150 seria o dinheiro dele. Só que nesse caso aqui, ele falou que ele saiu com 100 reais. Essa vai ser a ideia. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Resolver esse sistema. Resolver esse sistema tem várias maneiras. Um método que eu gosto bastante, eu vou fazer ele para cá, ó. É o que a gente chama de método da adição. Observa que esse aqui está positivo e esse está negativo. Então, eu vou fazer eles cortarem. Para eles poderem simplificar aqui, a gente vai multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, multiplica a equação toda, ó. Vai ficar 10A mais 10E, 80 vezes 10, 800. Aqui embaixo vai ficar, ó, 20A menos 10E, igual a 100. Eu somo agora. O método da adição, a gente soma as colunas. 10A mais 20A, 30A. 10E positivo com negativo, a gente pode simplificar. Eles se anulam. 800 mais 100, 900. O A, então, é igual a 900 dividido por 30. Vai dar 30. Se eu quiser saber que o E, A mais E é igual a 80, minha primeira equação, vou substituir aqui no lugar do A, eu coloco 30. Errados aqui. Vai ser 80 menos 30, 50. Vamos fazer a conta só para conferir, só para ver se deu certo. Ele acertou 30. Cada um que ele acerta, ele ganha 20 reais. 30 vezes 20, 600. Foi o que ele ganhou. E ele errou 50. Cada um que ele erra, ele paga 10 reais. 50 vezes 10, 500. Ele ganhou 100, mas perdeu 500. Ele ganhou 600, mas perdeu 500, ele terminou com 100. Deu certinho o nosso problema. Ele perguntou qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo. Acertou o alvo aqui, 30 vezes, a alternativa certa é a alternativa A. Atividade 4. Para cada uma das equações abaixo, determine cinco pares ordenados que as satisfaçam. Utilize tabelas, como no exemplo anterior, para encontrar os pares. Eu já coloquei minha tabelinha aqui. Na letra A, o que era a tabela que ele fez? Ele deixa tudo em função de Y. Então, vou colocar Y é igual a 6 menos 2X. Então, essa primeira coluna vai ser para X. Essa segunda vai ser para a expressão. 6 menos 2X. E essa daqui vai ser para o par ordenado XY. Vamos entender o que funciona isso. Ele quer cinco pares ordenados. Você vai escolher cinco valores. Qualquer valor. Escolhe o valor fácil de fazer a conta. Vou escolher aqui para o X. 0, 1, 2, 3 e 4. Você pode escolher outros. Qualquer um serve ali. Tem que ser cinco. Esse valor que a gente escolheu para X, a gente vai substituir aqui. Vai ficar 6 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 6 menos 0 é 6. Vou fazer a mesma coisa para o 1. No lugar do X, eu coloco o 1. Vai ficar 6 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 6 menos 2 é 4. Vou fazer aqui agora para o X igual a 2. No lugar do X, eu coloco o 2. Vai ficar 6 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 6 menos 4 é 2. Mesma coisa. X igual a 3. 6 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 é 0. E, por fim, o X igual a 4. No lugar do X, eu coloco 4. 6 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Cuidado com os sinais. 6 menos 8 é menos 2. Ele quer que a gente determine cinco pares ordenados. Quem é o par ordenado? Ordenado é de ordem. O que é o par ordenado? O que é o par ordenado, então? 0 e 6. 0 e 6. O meu segundo par ordenado. 1, que é o valor de X. 4, que é o valor de Y. 2 e 2. 3 e 0. E 4 e menos 2. Fizemos a letra A. Agora, você vai fazer todos. Letra B, letra C e assim por diante. O que a gente vai fazer? Eu posso escolher aqui, esses que estão vermelhinhos, é a sua escolha. Você não precisa fazer igual a minha, não. Você pode escolher o jeito que você achar mais fácil. A letra B. Olha quem ele deu para a gente na letra B. X mais Y igual a 7. Eu vou deixar o Y sozinho. Então, o X vai mudar de lado. Ele muda de lado e vira 7 menos X. Então, essa vai ser a primeira coisa que eu vou anotar. Esse é o X. Esse aqui vai ser o Y igual a 7 menos X. E aqui vai ser sempre a resposta. XY, o par ordenado, que é o que ele está querendo. Os valores para X. Eu posso sempre inventar os valores. A minha dica é escolhe o valor fácil. Não vai fazer um 248 para você fazer conta. 3,2957. Você vai ter que fazer conta com isso. Então, escolhe o número fácil de fazer conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Facílimo. O que vai ser, então, cada valor aqui? Eu vou fazer 7 menos 1, os valores que eu escolhi. 7 menos 2, 7 menos 3, 7 menos 4 e 7 menos 5. Facinho, ó. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. 7 menos 4, 3. 7 menos 5, 2. Só fiz a conta. Quem que é meu par ordenado? Juntar o X e o Y de cada linha. Então, o X foi 1. O resultado é o I, 5, 6. 2 e 5 nessa linha. 3 e 4 na outra linha. 4 e 3. Última linha. 5 e 2. Molezinha aqui, né? Seguindo, vou voltar aqui para eu pegar a letra C. Ó, a letra C. 7X mais Y igual a 11. Vou fazer aqui embaixo para não embolar demais. 7X mais Y igual a 11. Deixo o Y isolado. 11 menos 7X. O que a gente vai fazer, então? Quem que é a minha coluna? A primeira, sempre o X. Isso nunca muda. A segunda é o valor de Y. 11 menos 7X. E a terceira é o par ordenado. XY. A gente vai inventar agora os valores para X. Escolhe valores fáceis. Eu vou dar uma de criativa aqui agora. Vou escolher uns valores positivos e alguns negativos. Vou escolher assim, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem que vão ser os meus valores para Y? Vai ser 11 menos 7 vezes menos 2. Depois vem fazendo as contas. Só substituir, ó. 11 menos 7 vezes menos 1. Se é negativo, tem que usar parênteses. Aqui, 11 menos 7 vezes 0. 11 menos 7 vezes 1. E 11 menos 7 vezes 2. Agora, a gente faz esse cálculo. Quem que é o cálculo? Ó, cuidado aqui. Menos com menos, mais. 7 vezes 2, 14. Ficou, então, ó. 11 mais 14. 11 mais 14, 25. Aqui, ó. Menos com menos, mais. 7 vezes 1, 7. Mais 11, 18. 7 vezes 0, 0. Então, deu 11. 7 vezes 1, 7. 11 menos 7, 4. 7 vezes 2, 14. Cuidado que ficou, ó. 11 menos 14. 11 menos 14 é menos 3. Cuidado com os sinais aqui. Quem que vai ficar minha solução, então? Minha solução, ó. Menos 2, 25. Menos 1, 18. 0 e 11. 1 e 4. 2 e menos 3. Então, essas são as minhas soluções. Se você escolheu outros valores para x, obviamente, você vai ter outros resultados. E a última, que é a letra D. 0,5x menos 11 igual a 7. 0,5x menos 11. Opa! É isso mesmo. É menos y, né? A professora viajou aqui. Então, menos y igual a 7. Eu vou fazer assim, ó. Vou jogar o y para o lado de cá. Então, vai ficar 0,5x menos 7 igual a y. Para ele ficar positivo. Porque mexer com ele em negativo não é bom, não. E já que eu fiz isso, pode fazer assim, ó. Não faz diferença nenhuma, tá? Mas fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou chamar aqui de x. Esse vai ser o y igual a 0,5x menos 7. Aqui vai ser xy. E aí, o que eu faço? Os valores de x eu invento. E aí, como tem aquele 0,5, 0,5 é meio. Eu vou escolher só números que é fácil de calcular metade. Vou escolher aqui, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Porque fica facinho de fazer essa conta. Você já vai entender o que eu quero aqui, ó. Vamos primeiro substituir. 0,5 vezes 0, menos 7. Aqui vai ficar 0,5 vezes 2, menos 7. 0,5 vezes 4, menos 7. 0,5 vezes 6, menos 7. E 0,5 vezes 8, menos 7. Ah, professor, eu escolhi outros valores. Não tem problema, não. 0,5 vezes 0 dá 0. Menos 7, menos 7. 0,5 é meio, metade. Vezes 2 dá 1. 1 e menos 7, menos 6. Aqui vai dar 2. 0,5 vezes 4 dá 2, menos 5. 0,5 vezes 6 dá 3, com menos 7, menos 4. E 0,5 vezes 8 dá 4. 4 com menos 7, menos 3. Ficou apertadinho aqui. Deixa eu chegar para cá. O que significa isso, então? Significa que agora eu já tenho o meu par ordenado. Não ficou muito bom? Esses valores não são muito legais? Mas não é porque deu negativo que está errado. Quem são meus pares aqui agora? 0 e menos 7. 2 e menos 6. 4 e menos 5. 6 e menos 4. 8 e menos 3. Lembrando que essas vermelhinhas que eu fiz aqui, a letra A, B, C e D, você escolhe, tá? E você vai fazer seus cálculos a partir dele. Você pode pegar valores diferentes. Para finalizar essa primeira parte, a atividade 5, ele fala assim, No plano cartesiano abaixo, está representada uma reta. Responda. Quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos X e Y? Ele está falando desses pontos aqui. O que significa isso? Esse ponto. O ponto primeiro, a gente marca o X. O X é o eixo horizontal. Isso aqui é o que a gente chama de origem. O que é o eixo horizontal? Deslocar. Eu desloquei 3 para trás, por isso que a gente representa com menos 3. Mas eu não desloquei nem para cima nem para baixo. Então, é zero. E as coordenadas desse ponto aqui? O X primeiro. X significa deslocar para frente ou para trás. Se ele está no eixo, ele não deslocou. E o Y significa para cima e para baixo. O certo é ele estar aqui. Ele veio para cá, então ele deslocou 1 para baixo. A gente representa por menos 1. Então, essa daqui é a resposta já da letra A. Menos 3 e zero. E zero e menos 1. Determine a equação da reta na forma Yax... Y da forma Ax mais By igual a C. E depois escreva a equação da forma Y igual a MX mais N. Aqui, gente, a gente precisava de mais informações para escrever desse jeitinho. Vou escrever aqui primeiro. O que significa essa forma? Essa forma aqui é Y igual a MX mais N. Esse ponto que eu tenho é o ponto menos 3 e zero. Quem é ele? X e Y. No lugar do Y, lá na fórmula, eu coloco zero. No lugar do X, eu coloco menos 3. E vou fazer a mesma coisa para esse ponto. Zero e menos 1. No lugar do X, eu vou colocar zero. No lugar do Y, eu vou colocar menos 1. Onde? Nessa fórmula aqui. Então, vai ficar menos 1 é igual a M vezes zero mais N. E agora, a gente vai melhorar essas coisas. Lá em cima, não dá para fazer muita coisa, não. M vezes menos 3 é menos 3M. O N não dá para fazer nada. Isso tudo está igual a zero. Não dá para mexer muito, não. Mas aqui, porque M vezes zero é zero. Então, o N aqui é igual a menos 1. Achei o valor de N. Faltou achar o valor de M, mas agora vai ficar fácil. Menos 3M mais N é igual a zero. Porém, a gente achou que o N vale menos 1. Isso aqui é errado, deixar o sinal desse jeito. Mais mais com menos é menos. A gente pode fazer assim. Então, vai ficar menos 3M igual... O 1 vai para lá, vai ficar positivo. O M vai ser menos 1 terço. Ou seja, quem quer minha equação ali? Y igual a menos X sobre 3. Ou pode fazer assim, menos 1 terço vezes X mais N. O N é menos 1. Então, menos 1. Essa é a equação que ele queria. Então, essa vai ser a nossa alternativa certa aqui. E para a letra C, ele fala assim. Quantas soluções tem a equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de pontos que pertencem à reta. Ele já fala assim. Quantas soluções tem? É porque a gente tem infinitas soluções. Eu não vou ter uma solução só. Observa que eu dependo aqui do valor de X. Qualquer valor que eu colocar aqui para X vai me gerar um valor para Y. Então, eu posso fazer, por exemplo, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 0, X igual a menos 1, X igual a menos 2. Eu posso fazer uma infinidade de valores. Posso fazer 3,5, posso fazer 4,987. Eu posso fazer várias coisas. Então, quantas soluções tem essa equação? Infinitas soluções. E aí, ele pede para a gente determinar pelo menos 4 pontos. Quando ele faz isso, é para a gente fazer igual a gente fez aqui. Só que no número 4, ele pedia 5 e aqui ele falou pelo menos 4. Então, o que você vai fazer? Com essa equação que a gente achou aqui, que é a resposta da letra B, você vai escolher 4 valores para X. Qualquer um. Eu vou te dar uma dica. Como tem que dividir por 3, você vai fazer aqui 1 vezes X dividido por 3. Escolhe números que são divisíveis por 3. Vou te dar a dica. 6, 9, menos 6 e menos 9. Você consegue substituir fácil, dividir fácil. É uma dica. Outra dica. Pode ser o 3, o menos 3. Pode ser 12, 15. Pode ser 300? Pode. Mas quanto maior o número, mais trabalhoso fica a conta. Eu gosto de pegar números pequenos e o 0. 0 dividido por 3, 0. Facinho de fazer o cálculo. Então, escolha. Determine pelo menos 4 pares ordenados. Então, escolhe 4. Eu ia escolher aqui. 0, 3, menos 6 e menos 3. Facinho de fazer a conta. E aí, você determina os pares ordenados. Com isso, a gente finaliza esse vídeo. A gente tem um dos exercícios lá da página 31. Pegue ele aí na sequência. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Tanto no meu canal no YouTube, quanto no Facebook e Instagram. Professor Eleonora Azevedo. E não deixe de acompanhar a escola online. Para ter acesso às minhas aulas e de outros professores. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.